Príncipe, nunca tive dúvidas de que um dia estaríamos aqui. Nós dois sabíamos disso desde o início. Você foi resposta das minhas orações e mostrou que chegou pra ficar. Mudar a minha vida completamente. Ser meu melhor amigo, companheiro, conselheiro, meu esposo e pai dos nossos filhos. Vivemos um conto de fadas durante todo esse tempo. E mesmo com os obstáculos, sempre estivemos juntos. Você nunca mediu esforços para dar o melhor de si e me fazer a mulher mais feliz do mundo. Foram tantos ônibus tarde da noite, carona com a Cláudia também. E depois tanto tempo dentro do carro no trânsito. Mas você sempre vinha e trazia consigo um sorriso lindo no rosto. Um abraço acolhedor, um beijinho e a minha felicidade também. Todos que conviveram e estiveram ao nosso lado, sabem o quanto vivemos o nosso amor intensamente. E o quanto somos o gru de um do outro. Hoje é o dia mais feliz da minha vida. E então, meu amor, eu prometo estar ao seu lado em todos os momentos. Prometo cuidar de você e dar o melhor de mim para te fazer bem. Prometo que serei seu porto seguro, sua companheira e melhor amiga. E te amarei por todos os dias das nossas vidas. Case-se comigo hoje e sempre. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Amor, que dia lindo esse que Deus preparou para a gente, né? Tudo começou há mais ou menos cinco anos atrás, quando eu entrei naquela festa da sua igreja e te vi. Pronto, apaixonei. Neste dia conversamos e quanto mais você me falar de você, mais eu me apaixonava. Hoje te recebo como minha esposa, a esposa que um dia foi amiga, soube me escutar e principalmente escutar a voz de Deus. Valeu a pena todas as vezes que pedi a Deus por este relacionamento, por este namoro e agora por este casamento. Eu sonhei com este momento e tá aí. O dia chegou. Vamos juntos caminhar essa jornada que se chama família. Vamos juntos caminhar essa jornada. Vamos juntos caminhar. Vamos juntos caminhar. Vamos juntos caminhar. Vamos juntos. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto